Eu acho que uma coisa que a série aborda e que pode ser muito bacana também para que se levante a discussão é a questão de você, às vezes, não passar muito a mão na cabeça do seu filho. Ou seja, fazer com que ele tenha poucos nãos. Porque eu acho que se tem uma coisa que eu mais ouvi na minha vida, durante toda a minha trajetória, eu sempre ouvi muito mais nãos do que sim. Então, eu acho que o adolescente, hoje em dia, tem que aprender, desenvolver uma capacidade para lidar com a frustração, com o não. Saber que muitas vezes ele não vai poder ir para uma festa, muitas vezes ele não vai poder fazer alguma coisa, ele não vai conseguir fazer aquilo e que tudo bem.